A Mini Alix finalmente se tornou a portadora do Miraculous do Coelho. Ninguém esperava que ela teria tanto destaque logo no primeiro episódio da temporada, ou que teria um papel tão importante pro futuro de Miraculous Ladybug. Mas infelizmente, mal ela chegou e já tem que ir embora. E muita gente não entendeu muita coisa sobre a história dela. Mas fica tranquilo que nesse vídeo você vai entender tudo sobre o Miraculous do Tempo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Conhecemos Bunnix na terceira temporada. A heroína adulta que veio do futuro, mas que ficou presa no passado com seu Miraculous danificado e entrou numa espécie de hibernação até ser resgatada no presente pelas versões mais novas de Ladybug Cat Noir. Ela se apresentou como a heroína da última chance, Afinal, como seu Miraculous é muito perigoso, ele só é usado quando todos os outros heróis da equipe falham. E imagino que no seu tempo livre como portadora, a coelha deve estar sempre observando as diferentes épocas, tentando rastrear alguma possível mudança significativa na linha do tempo que pode causar uma grande crise. E por conta da perseguição ao monarque que rolou na sua primeira batalha, ela deve ter se preparado, deixando alguns planos B prontos, caso alguma coisa desse errado com ela ou o relógio. E esse é o caso do Miraculous Extra que a Bunnix do futuro entregou pro seu pai e estava programado pra ativar a mensagem no dia exato em que o tagueador do tempo atacou. Provavelmente, a joia reserva vem de um futuro além do seu, que ela pegou emprestado e devolveu assim que o vilão foi derrotado, exatamente como aconteceu com o Miraculous do Cachorro nesse episódio. E depois de resolver essa pequena crise com o monarque, a mini Alyx finalmente se transformou na Bunnix do presente, se tornando a última portadora escolhida pela Ladybug. Mas diferente de todos os outros, a Alyx não entregou o relógio depois da missão, até porque ela está apenas começando. Por conta da conexão mágica que o vilão criou entre o Miraculous do Cachorro e o do Coelho, poderia atraí-lo quantas vezes quisesse, não importa a distância. E por isso, pra manter a joia da evolução a salvo, a portadora não poderá continuar no mesmo tempo que ele, até que ser derrotado. Mas levando em consideração que assim que o Miraculous do Cachorro volta pra forma camuflada, a ligação com o objeto que ele rastrearia é anulada, sendo necessário que o vilão encontrasse novamente o Miraculous do Coelho e o acertasse com a bolinha pra conseguir roubá-lo de novo. É mesmo necessário que a adolescente largue a escola e fique dias, meses ou mesmo anos sumida? Até porque Gabriel não vai ficar tanto tempo assim transformado, apenas aguardando mais chances de recuperar a joia. Alyx é nova demais pra se sacrificar a esse ponto. Monarque não sabe sua identidade secreta e também não sabe a de Ladybug. As duas poderiam manter o Miraculous a salvo, guardado ou mesmo escolhido um adulto responsável pra assumir essa função. Como o próprio pai da garota, apesar do Sr. Capdell já ter conhecido a versão futura de sua filha e ver o quanto ela está indo bem, é meio preocupante pensar que ela vai deixar tudo pra trás pra viver saltando de tempo em tempo sem poder falar com ele. Talvez Alyx viaje pro futuro e passe um tempo morando com sua versão adulta, enquanto é treinada por ela mesma, pra aprender tudo sobre os poderes do relógio e aprender a se tornar uma boa guardiã do tempo. Mas isso é apenas teoria. Provavelmente só vamos ter notícia da Coelho da lá pro final da temporada. Existe uma teoria meio triste que é de que Bunnix nunca mais vai voltar pra casa, e a maior pista disso seriam as várias cartas de suas viagens que ela entregou pro seu pai. Por ordem e preocupação da Ladybug, seria melhor que o Miraculous do Tempo nunca ficasse disponível pra ser capturado por qualquer vilão que fosse. Sendo assim, sua nova casa seria a própria toca de Coelho. A heroína sempre daria um pulinho em épocas tranquilas sem sinal de vilões, mas seu contato com a família, amigos e tempo presente seriam sempre limitados a situações onde sua ajuda fosse realmente necessária. O que é muito solitário, apesar das viagens serem muito legais e interessantes, ela só acompanharia as conquistas e momentos felizes de suas pessoas queridas assistindo pela toca, sem fazer parte desses momentos. É um sacrifício grande demais pra maioria das pessoas. E uma última teoria é de que depois da Mini Alix finalmente ter se tornado a Bunnix, essa seria a última vez que veríamos sua versão mais velha. E de agora em diante, sempre que for necessário usar o poder do Miraculous da Evolução, a Bunnix mais nova que aparecerá pra assumir o controle da situação, enquanto a portadora do futuro talvez finalmente consiga voltar pra casa e cuidar de problemas mais simples da sua época mesmo, até o dia em que vai aposentar as orelhas e escolher o próximo portador da joia. E se assim como eu, você também viaja muito nessa história de passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo, já deixa aquele like e comenta quais outros temas da quinta temporada você gostaria de me ouvir ouvindo falando em próximos vídeos. Ah, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista! E se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal.